Fala galera, Diogo da Jonesipazar.com Agora eu vou falar pra vocês aí, tá, que vocês estão no Brasil e lá pro Canadá, tá, da bebê Greyborn Baby Doll, tá E aquela bebê que parece um ser humano, tá, vou mostrar pra vocês aqui o foco, tá Essa bebê eu vendi no site também, pode ver os detalhes aí, tá Do bebê, deixa eu pegar aqui melhor, galera, o bebê, ele custa a partir de 80 dólares no site, tá Tem vários modelos, roupinhas Você que bebê aí, no Mercado Livre, está 950 reais E aqui, na Jonesipazar.com você compra a partir de 80 dólares, 80, 75 dólares pra cima, tá É um bebê que é parecido com o humano, tá, ele tem os detalhes bem realistas, tá É muito maneiro, muito bonitinho, tá E eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do YouTube, caso você se interesse em comprar, tá Tem a chupetinha, tem um lacinho na cabeça, né, tem uma mamadeira que está dentro da caixa, tá Esse é o bebê Reborn, tá, vou deixar o link aí do site, tá, jonesipazar.com Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá, pra mostrar como é feito o bebê, tá Eu tô usando um Galaxy Samsung S8, por isso que a imagem é bem perfeita, tá Tem o cabelinho também, eu não vou tirar a redezinha da testa da pessoa, tá Coloquei essa semana no site, já vendi um Tá, e é isso O bebê é muito maneiro O tamanho real de um bebê é pequeno Tá, de um renatinho recém-nascido Tá, aí segue a caixa do bebê E é isso, galera Babydoll Reborn Esses são os detalhes da bonequinha Tá, eu envio pra todo o Brasil, pra qualquer lugar do mundo, onde você estiver Já a partir de 80 dólares, tá No Mercado Livre, eu já vi 950 reais pra cima Uma bonequinha dessa, tá bom Quer economizar? Você pode pagar no site do Jones Bazar Tá, a partir de 85 dólares E também é... Você pode pagar via boleto bancário, Itaú e Paypal, tá bom Se você não tem cartão de crédito Você pode fazer o checkout lá no site da jonesbazar.com Tá, via boleto Itaú, tá E Paypal, pra quem tem cartão de crédito, tá bom Faz o checkout lá se for o boleto E eu enviarei pra você, tá A cobrança do boleto pra vocês, tá bom É isso aí, galera Quem quiser Link está aí embaixo na descrição do YouTube Tá bom Aqui embaixo, aqui Eu vou deixar o link pra vocês E a bonequinha tá aí Eu acho muito maneiro, tá Quem gosta Pra revenda também Ainda vai vender muito isso aí Esse aqui no mercado livre é muito caro Mas se quiser pra revender Você pode revender Tá bom E agora a Receita Federal Liberou, tá Envios de até 3 mil dólares pro Brasil via correio Então quem quiser pra comprar pra revenda Você está liberado até 3 mil dólares, tá bom Galera, fique com Deus Um abraço Dúvidas? Deixa sua mensagem aí embaixo Se gostou, dá um like no vídeo, tá bom E se inscreve também no canal do Jones Bazar Aqui do lado esquerdo aí Se inscreve em subscrever Ou subscribe, tá Ou se inscrever No canal da Jones Abraço, galera Dá uma última olhada aí Irado Show de bola Muito real Eu fico até com medo Quando os olhos Ficam olhando assim pra mim diretamente Pois parece um ser humano De verdade Um abraço Tamo junto Até já Tchau 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 Tchau